E uma operação conjunta envolvendo as Polícias Militar, Federal, Civil e também a Receita Federal em Coroados fiscalizou produtos que seriam vendidos em uma feira neste fim de semana. Dois homens foram presos. Na operação conjunta que envolveu as Polícias Militar, Federal e Civil e a Receita Federal de Coroados, Ricardo José da Silva, de 27 anos de idade, e Emerson de Souza Almeida, de 23, foram flagrados com vários objetos, como brinquedos, produtos de beleza, bijuterias e acessórios que estavam sem nota fiscal, além de três porções de maconha. Tudo foi encontrado no carro que saiu da capital paulista com destino ao município. O objetivo da ação é fiscalizar os produtos que seriam comercializados em uma feira, no recinto de exposições da cidade. Aproximadamente 200 barracas estavam programadas para o evento. O evento não vai mais acontecer. Bem, em princípio não. Por decisão própria aí do organizador, não terá. Além de outras coisas, também que tem que ter fiscalização do bombeiro, né, porque aqui é um local fechado, então tem que ter aprovação de todos os órgãos. Também houve concentração das equipes policiais na entrada da cidade para aguardar a possível chegada de mais feirantes. A fiscalização deve continuar. Nós vamos manter o policiamento aqui para garantir, porque o que a gente quer é que a população local e da região venham e participam do evento, mas comprem produtos legais. É, sempre com segurança, recolhendo impostos, né, nada de Muambas, Paraguai, assim, nenhum tipo de nota fiscal, que também é um problema não só para o país, mas também para quem compra, né, que não tem garantia, não tem controle de qualidade, enfim, é um problema para todos.